Oi meus tios, 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 que lindos e maravilhosos, então, hoje eu tô aqui, hoje eu vou fazer um vlog, e eu tô num lugar diferente, que vocês nunca viram né, olha aqui ó, é, esse lugar é bem diferente, tá fazendo um leque assim, mas tudo bem, e onde que eu estou? Estou no trabalho dos meus pais, a Copel, porque hoje vai ter o Dia da Família aqui na Copel, e eu vim fazer um vlog pra vocês. Então, teve abertura aqui, teve o presidente da Copel, lá atrás, e agora a gente tá indo ver o caminhão da Copel, a gente vai subir lá naquele negócio, que não tem nome né, que eu não conheço, estamos descendo as escadas, pra mostrar, então, até depois. Agora eu dou a minha descida, pra mostrar o que é isso aí irmão, é um monstro, fala alto aqui, é um monstro, você é um monstro? Sim, abre os braços aí, então, agora, tá quase pra eu ir no sexto, no sexto do caminhão ali da Copel, e o caminhão, o sexto do caminhão serve pra mexer nos fios, né, e, só que a gente não vai mexer nos fios, né, a gente só vai subir. E eu tô com um ponto de medo. Mas eu vou conseguir. Eu vou estar com medo. Como que é seu nome? Pedro. Dá tchau, Pedro. Tchau. Agora, ele vai colocar o capacete, o caça-pede. E, justo aqui, deixa eu te ver aqui. E, vamos lá? Você vai levar o policéculo lá pra cima? Vou. E, segura firme isso aí. Tá, pisa no diagrama dela. Deixa eu ver, deixa eu ver, tá? Deixa eu ver. Corrindo pote. Olha, espera, tá menina do tamanho dele. Olha, tem menina do tamanho dele. Ai, meu Deus. Cuidado pra não derrubar, tá bom? Tá bom. Você vai filmar, vai ver o teu foto? Filmar. Ai, mal. Estamos subindo. Ai. 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 Tá bom! É um tempo. Muito alto. Muito alto. Muito alto. Vai lá pra você. Alexi. Olha isso, hein? Não! Aqui! Ser! Cheguei! Muito legal! O que você está vestindo aí? Vestindo! Vestindo o que? Não sei! Agora é hora de comer, estou fazendo meu pratinho! E ainda fui mais uma vez no sexto! Foi muito legal! Você gosta desse tipo de vídeo? Com vlog e aventura? Deixe aqui nos comentários! Também se inscreva no canal e curta esse vídeo! Tchau! Beijo! Tchau!